Tens nas mãos quem te tem no coração 2 de agosto de 1951 Foi o que Vilma escreveu para César no verso de uma fotografia Tinha sido a primeira vez que seus olhares se cruzaram E ela se apaixonou por aqueles olhos azuis Como era bonito Ninguém conhecia melhor que ele As veredas asfaltadas daquele sertão de Tambacuri Naquele poço de recordações carcomidas pelas traças As fotografias contam a história de vida dos dois César entendia de todas as qualidades de canto de passarinho E Vilma sabia cantar E como cantava O canto de Vilma conquistou o coração de César E ele suspirou arrebatado por aquele canto O tempo passou Vieram os filhos E os filhos aprenderam a ser filhos Quando vieram os netos Dobrou ano Dobrou década Dobrou século E dobrou milênio Os olhares Já tinham se cruzado Mas as primeiras palavras Os dois só foram trocar dias depois Durante o velório de uma difunta conhecida Carmen não conseguia conter os sorrisos de flerte Respondidos pelos olhares de cortejo de Raimundo Ela, moça faceira Aplicada nos livros Nas comidas gostosas E principalmente nas festas Traz o mistério da noite no escuro dos seus cabelos E dos olhos Ele, moço altivo e esguio De modos corteses e voz forte Um rosto bonito Digno de galã de cinema Boca de lábios delicados e muito vermelhos Dizia Carmen que eram lábios de coração Ele havia prometido casamento a uma rapariga de outra cidade Enviou uma carta Desfez o compromisso E resolveu o problema Carmen e Raimundo puderam namorar E no dia 6 de junho de 1964 Dia do aniversário da moça Casaram-se E dançaram 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 Essa É Jordelina Jordelina não gostava do seu nome Mas gostava de costurar e de olhar a lua Tratavam ela por Dona Nenzinha Deve ser que reclamava demais Casou-se no interior de Três Corações com Antônio Belisario Um rapaz que era sonhador e sofredor na mesma medida Seja ela qual for Dona Nenzinha não tinha dinheiro pra tirar essa fotografia O pai deu de presente Antônio guarda na memória A linguagem de sua profissão extinta Telegrafista Ele já andou mais estrada de ferro do que muito trem Juntos Tiveram dez filhos Dois dos quais subiram antes deles Marília, Marilda, Marcelo, Magno, Magda Maurício, Márcio e Maria Helena Todos com M Mudaram pra Belo Horizonte Viveram durante anos De amor em pedaços Envelheceram juntos Os filhos tiveram filhos E os filhos dos filhos tiveram filhos Quanta gente veio dos dois Um dia Antônio encontrou uma fotografia antiga que Dona Nenzinha lhe ofertara E encontrou um escrito bonito no verso Ao querido Antônio Ofereço-te essa fotografia Prova de sincero amor e gratidão De tua futura esposa que muito te considera 26 de janeiro De 1939 Deu amor e gratidão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto